Olá, meu nome é Alex, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje será qual o procedimento que eu uso para transportar as minhas serpentes de dentro do habitat natural delas, que no caso é o vivário, para fazer sessões de filmagens ou de fotografias fora do estúdio. Como o processo que eu uso para transportar esses animais até os parques ou pubs ou outras localidades aqui da Inglaterra onde eu faço os meus vídeos. O meu procedimento é, primeiramente, o animal tem que ter totalmente sua saúde preservada. No caso, como aqui na Inglaterra, principalmente nesse período de inverno, a friagem é tipo que absurda, às vezes, tipo lá fora, hoje deve estar em torno de mais ou menos menos 3, menos 4 graus. Então, seria inaceitável você tirar uma serpente, um animal de clima tropical, que vive entre um clima do vivário, tipo entre 27 graus a 31 graus centígrado, todo o tempo, 27 do lado, 31 do outro, sometimes, às vezes, só desculpa, às vezes 35 graus no hotspot dela, no lugar mais quente da casa dela, 35 graus, e no lugar mais frio, 27, 28 graus. Então, seria inaceitável você levar um animal desse para fotografar fora do ambiente dele, em temperaturas baixas. Então, o procedimento que eu uso, e sempre usei, e todos os meus animais nunca tiveram nenhum tipo de problema respiratório, alguma infecção respiratória, problema respiratório nenhum, eu usando esse processo que eu uso. O processo que eu uso para transportar os meus animais para esses locais é, eu uso uma bolsa térmica, daquelas bolsas térmicas de piquenique, que as pessoas colocam gelo, cerveja, essas coisas dentro, eu utilizo uma bolsa dessa, e dentro dessa bolsa eu utilizo uma outra bolsa, que seria aquelas bolsas térmicas que são de borracha, que as pessoas colocam água servendo dentro, quando tem alguma dor lombar, ou mulheres, quando estão com cólica, coisas desse tipo. Então, eu utilizo essa bolsa, que seria a bolsa para gelo, e dentro dessa bolsa, essa bolsa térmica envolvida em panos, e é onde eu transporto a minha serpente para os locais onde eu faço os meus vídeos e minhas filmagens. E o mais importante é, quando eu chego nesses locais, o procedimento é o seguinte, as minhas serpentes nunca ficam expostas ao lado de fora mais do que um minuto e meio, dois minutos. O máximo é dois minutos para mim. Por exemplo, eu tiro a minha serpente no local onde eu estou, mostro ela às pessoas, as pessoas interagem com ela, eu tiro fotografia ou faço filmagem no período de um minuto e meio a dois minutos. Passando esse período, eu retorno ela para dentro da bolsa dela, da bolsa térmica, deixo ela dentro da bolsa térmica, em volta mais ou menos de 25 a 30 minutos. Quando a temperatura corpórea dela volta a estar bem aquecida, eu retiro ela novamente, faço as fotografias, faço os vídeos e retorno ela para dentro da bolsa e vou repetindo o processo. Só para vocês terem uma ideia, esse processo entre um minuto e meio e dois minutos, não dá tempo dela resfriar o corpo dela. Toda vez que o corpo dela começa a querer resfriar, eu volto ela para dentro da bolsa térmica. Isso já foi calculado, eu mesmo calculei, esse período entre um minuto e dois minutos, ela não consegue se esfriar e volta ela para dentro da bolsa. A não ser que seja naqueles dias, se estiver nevando ou uma temperatura muito, muito baixa, que seria o caso de às vezes não dar para filmar e não dar para fotografar. Ok? A não ser que tem que ser uma coisa muito rápida, tipo você levou ela, fotografou, fez uma, duas fotografias, volta para dentro da bolsa. Assim, acredito que dê para fazer. Nesse inverno agora, eu vou tentar fazer com algumas das minhas serpentes, alguns vídeos em períodos que estiver nevando. Então, daqui a pouco eu vou voltar e mostrar para vocês passo a passo, como eu preparo essa bolsa térmica para transportar as minhas serpentes para fazer as filmagens e as fotografias. Volto daqui a pouco, espero que estejam gostando do vídeo. Já vai lembrando, deixe o like, subscribe do canal, ok? Ative o sininho para receber outras postagens que eu farei no futuro e volto já já mostrando para vocês como eu preparo essa bolsa térmica. Até mais! Bom, pessoal, agora estou aqui para explicar para vocês o passo a passo de como eu transporto as minhas serpentes para as filmagens. Ok, aqui está a Ketlyn, o ebulidor de água, acho que seria esse o nome no Brasil. Eu simplesmente coloco a água para ferver, ok? Espero alguns minutinhos. Ela já está pré-aquecida, lógico, né? Senão nós devemos demorar muito tempo aqui para ela aquecer. Então, depois que a água já está fervendo, ferveu a água, eu utilizo a bolsa térmica a qual eu já tinha comentado com vocês, daquelas bolsas térmicas de dores musculares. Você pega a água fervendo, vai colocar dentro da bolsa térmica. Dessa forma, você vai conseguir manter a sua serpente aquecida por muitas e muitas e muitas horas. Tipo, esse processo, ele chega a durar em torno, mais ou menos, de 12 horas. A bolsa térmica, ela fica aquecida em média, mais ou menos, entre 12 horas. É uma coisa extraordinária. Ok? A água quente já posta aqui. Você vai ter essa tampa. Você tem que sempre ter uma bolsa térmica de qualidade, com uma boa forma de fechamento aqui, porque ela tem que ser muito segura, porque você não quer sofrer nenhum tipo de acidente com o seu animal. Depois dela estando fechada aqui, já está aqui, ela já está super quente. Você coloca ela aqui. Envolve ela com um pano. No caso, eu sempre uso esse pano aqui. No caso, nós vamos estar colocando aqui. Coloca isso aqui do lado. Vamos aqui. Eu sempre uso esse paninho aqui. Para colocar. A bolsa fica mais ou menos aqui. Você vai enrolar esse paninho aqui nela. Dessa forma aqui. Aqui. Aqui assim. Aí agora vem a bolsa térmica, na qual eu utilizo essa daqui, porque as serpentes que eu transporto ainda não estão no tamanho totalmente adulta, mas o processo é esse. Essa bolsa térmica, aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui, o tipo de bolsa, está vendo? É esse tipo de bolsa térmica que eu falo. Aquelas que as pessoas usam para ir para a praia. Então, essa essa bolsa térmica vai dentro dessa outra bolsa térmica. Ok? É muito importante que esse tipo de bolsa térmica tenha o local do suspiro. Está vendo? Como essa daqui. Ela tem o local aqui de entrada de ar. Porque senão a sua serpente vai ficar sufocada aqui dentro. Mas ela tem que ter o local de suspiro de entrada de ar. Então você fecha a bolsinha aqui. assim. E a serpente vai aqui dentro totalmente aquecida, sem nenhum perigo para a saúde dela. Né? Eu vou colocar ela aqui. E aí eu vou mostrar para vocês uma das minhas serpentes que eu sempre carrego dentro dessa bolsa. Volto em alguns minutos mostrando para vocês como eu coloco ela aqui dentro e que tipo de serpente eu carrego numa bolsa aproximadamente desse tamanho. lógico que se você tiver uma serpente maior você teria que ter uma bolsa dessa maior. Essa bolsa você pode encontrar de vários tamanhos para comprar. Esse não seria o problema. Ok? Então aqui por enquanto é o processo que eu uso. Volto já já para dar mais detalhes para vocês. Bom pessoal, no caso eu estou aqui. essa daqui é o tipo de serpente que eu consigo transportar dentro desse box. Dentro dessa caixa térmica. Essa aqui é a Freya. Como vocês já devem conhecer a Freya é uma jiboia do Brasil. No caso aqui na Inglaterra uma boa constriction imperator. A Freya é da subespecie imperator. Ela é uma não chega nem a ser uma juvenil. Ela é uma para mim ela é como se fosse uma baby ainda. Porque ela só tem um ano e meio de idade. Você vê pelo tamanho dela. Me desculpa. Às vezes eu falo alguma coisa em inglês é porque é o hábito. Então ela está para mim ela está num tamanho excelente. Por ter tipo um ano e meio ela está num tamanho bom. Ok? Ela é o tipo do tamanho de serpente que eu consigo transportar nesse box nessa bolsa térmica quando eu vou fazer os meus vídeos. No caso ela vem aqui. eu abro aqui puxo aqui um pouquinho para frente pego a Freya aqui ela vem aqui dentro desse box depois eu já fecho aqui já fecho aqui aqui tem o local onde ela respira e daí você pode ver que dá tranquilamente para ela ser transportada aqui. Olha o espaço que ela tem dentro seria esse vendo? Eu sempre quando uso ela para fazer meus filmagens é dentro desse box que ela vai. Aqui dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. se gostarem clica no clica no link clica no link se inscreve no canal e acione o sininho para que vocês possam ter novas novas histórias sobre a Freya. A Freya eu estou fazendo um projeto com ela no qual nós estamos visitando todas as áreas como se diz desculpa perdi a palavra que é agora todas as áreas turísticas de Londres eu estou visitando com ela. Em breve vocês vão estar vendo Freya fazendo muitas peripécias por aí. Gente por enquanto eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado todo mundo tenha um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fique com Deus. e fique com Deus.